oi 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 ta gravando ta gravando nossa faz o gol você é um bosta olha o outro faz o gol eu erri oi 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 mais XP, mais calma. Que? Tem de volta, viu? Você viu? Quase defendi lá. É, eu vi, velho. Foi perto aí, você passou com o cara raspando assim, foi mó massa. Inclusioni. Inclusioni. Tomei. Olô. Não, tô de freestyle agora. Olô. Não, calma. Olha isso, velho. O que é isso? Vai dar sujeito. Vai dar sujeito. Vai dar sujeito. Cacete, mano. Onde é isso? Opaço. Opaço, opaço. Vai, vai, vai. Ó o cu. Ó o cu. Nossa. Mais um anjo, caralho. Ó o Jayzer. Vou falar Jayzer, vai Jayzer. Ó. Olha, nossa. Esse Gabriel é o filho do Jayzer, só foge. Calculei dele. Ops. Calculei dele. Calculei dele. Três pés. No. Ó o Jayme. O louco. O cara fez o gol. O cara praticamente fez o gol. O cara praticamente fez o gol. Nossa, é predict, mano. Eu ouvi o futuro aqui agora, tá ligado? Só pulei lá e falei, calculated. Calculei dele. 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 Olha esse direct, velho. Olha esse direct, mano. Opaço. Nossa. 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 Não, não. Nossa, velho. Não. Não, não, Gabriel. Não, esse nós manda pro Jayzer mesmo. Olha, velho. Tá lá naquele cantinho ali. Todo calculated. Não, tem que salvar um replay desse, velho. Pro adversário. Ó, ó. Ó o passe. Mesmo? Ó, viado. Você me empurou. A gente subiu junto. Ai, meu saco. Eu passei, eu passei. Peguei o post aqui já. Padrão. Já salvei aqui duas vezes. Já salvei outra. Vou salvar mais um aqui. Foi quase. Eu acho que não. Mano, eu savei tipo duas vezes. Olha, eu tô todo perdido ali, ó. Ó. Foi o quadro, foi o quadro. Foi, 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 foi. Vai lá, vai lá, filhão. Obrigado. Tanks. Novo. Tanks. Ó o passe. Nossa. Não, não. Calculated. 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 Não, só sente esse passe. Olha que coisa maravilhosa. Olha. Olha que passe mais delicioso. Quase que eu pará a bola ainda. Eu te freio ainda de break, de break. Pois é. Não. 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 Não acredito. Vou falar. Eu não vi. Não. Você viu aquela derrapada deliciosa? Mano, não. Não, não. Depois dessa vai você. Salva aí, mano. Vai, mano. O que é isso? Olô, qual é? A vó pra mim, não é. Não, tua vó não foi, tá, assim, não achou, porque... Olha que calculei, peito. Nossa, calculei. Olha isso. Não, velho, sério, foi fácil, eu ainda não encontrei. Talvez de novo. Talvez. Ai, senhoras. Nossa mano, não tem co... Ô o gol! Ô louco, não, pode falar, vai Eu adoro aquele freestyle, o nego ainda que tô Poxa, os caras não deixam nem meu freestyle Fiquei até magoado aqui Já vê? Eu tô contente com isso Por causa daquele gol que ele fez quando eu caí Calculei dele, calculei dele, calculei dele Que que é isso? Mano Olha, não, Gabriel Não, Gabriel, sério Depois fala que é legend Sabe um golzinho aí, isso dele Eu sou legend Que ele fizesse esse gol Eu ia na casa dele e batia na mãe dele Sério Eu que tava da... Calculei dele, calculei dele, calculei dele Ficou não Mano, olha isso Olha, olha, calculei, nossa, olha que... Nossa, mano, que boa Salva, salva, calculei dele Eu tenho a juice, como eu sou hooked up on chorus Uh, party tonight at Borgores Don't talk to me like a mad bitch, bitch, we're lords Look, mama, I made it to Forbes Look, mama, I made it to Forbes Eu tô brabo, mano Eu tô brabo, mano Eu tô brabo, mano Nossa Ô, calculated Calculei dele Calculei dele Calculei dele Calculei dele Nossa, eu fiz isso com 200 de ping Sério? Sério 208, na verdade Tipo, assim Calculei dele 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 Calculei dele